Você quer fazer a intro? Faz a intro na hora certa, Starinha. Vai, manda aí, Staria, a intro. E aí, manos? Ai, eu vou, né? Se fudeu. E aí, mano? Foi de termo. Vou de glass, hein? Porque eu tô mitando de glass. Esse mapa tu vai de glass pra pegar os caras da onde? Tá. Dei mole. Dei molinho, dei molinho. Aí, ratão. Agora eu fiquei feliz. Vou de martelão! Agora eu tô botando. Vamos começar o vídeo de novo, então. Não, já foi, já foi. Agora vamos. E aí, manos? E aí, manos? Pior que agora que o Starry faz isso, eu não consigo mais fazer minha intro naturalmente, assim. Quer dizer, que nem era a intro, só falando. E aí, manos? Agora eu não sai mais. É, muda, muda, muda. Como é que é, e aí, manos, em espanhol? Olá, manos. Como é que é? Olá, manos. Olá, manos. Olá, manos. Olá, manos. Eu estou aqui, a patife. Eu sou o pato. Mano, jogaram lembra o six? Como é que é arco-íris? Arco-íris e... Arco-íris? É Rambolo, Rambolo. Rambolo. Rambolo, Rambolo sexto. Sexto. Nós estamos jogando aqui, Rambolo sexto. Estamos a jogar. Rambolo sexto. Estamos a jogar. Rambolo sexto? Rambolo sexto. Rambolo sexto. Rambolo sexto. Fora dessa porra, hein. Rambolo sexto de las hermanas. 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 Boa, caralho! Boa, caralho! Ih, os caras tá como? Caraca, os caras tão... que é louco! Aí, tô assistindo que... Tô, né? O que que tá ligado? O que que tá ligado? O que que tá ligado, mano? Vai, Ratão! Só comendo! Só comendo! Só comendo! Tu tá dando mole Tá dando mole Eu vou botar aqui Pra fazer um buracão Eita, porra! O cara queibou O cara queibou... Ah, tá de hack, Rafa! Pode crer! O cara jogou o meu... O cara atingiu o meu... O meu... O bagulho O meu... Carga de termite! Ô, Ratão, tem uma porta... Tem uma parede aqui... Que dá pra quebrar, velho! Filha da puta! Cuidado aí, Ratão! Comigo! Só comigo! Mas caralho! Pula pirata! Help! Rato deu mole! Rato deu mole! Tô quebrando essa porra, mano! Aí, Pati! Se tu subir aqui... Tu me... Tu me salva rapidinho! Vetei um... Ih, tem cara aí! Ô! Como é que o cara... Que porra é essa? Tem cara aí? Tem cara aí? Ah, não! O cara usou o scannerzinho lá! Aí, parabéns! 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 Gostei! Ó, os caras varando tudo aí! Os caras varando tudo aí! Aquele cara que usa o sensor! Pra ver o do outro lado olhar pra ele! Cai! Calma, calma, Pati! Atrás, 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 Pati! Aqui, ó! Aqui, Pati! Não deu, não deu, não deu! Tinha dois na frente! É um x1, um x1! Hein? Um x1 o melhor dele e o nosso segundo! Foda que tá muito miado a IQ! Ele tá abrindo pra cima, véi! Porra, o cara viu o maluco aí! Boa, garoto! Boa! Boa! Mano, eu caí por acidente, véi! Quase deu merda ali! Foi um acidente! Foi um acidente! Só tá jogando nós três! Vocês estão ligados nisso agora, né? Sério? Ué! Parece! Quem foi de Valk aí? Ratão! Carrega, Ratão! Não, deixa comigo! Deixa comigo que eu vou carregar! Se passar vergonha, vou ficar decepcionado! Como é que a gente vai ganhar com três? Vixe filho! Porque nós somos seis! Na alma e no coração! Cada peito é um! Ó o cara aí, eu falo aí! Antes que me chamem de hack, eu tava de pulse! Então, né? Relaxa aí, mano! Eu aí! Ninguém acusou ninguém, não! Ó, mas o cara... O moleque joga bem de pulse, mano! Pô, esse cara é muito bobãozão, né? Mas vem cá! É... O cara tá de pulse, mas pode estar usando hack também, tá? Porque no scanner do pulse não apareceu porra nenhuma, não! Não, Ratão! Não, Ratão! Guarda, guarda, guarda! Deixa eu fechar aqui! Vai fechar outras! Fecha duas! Tem umas lá fora! Tem duas lá fora! Tem duas lá fora! Que você quer uma vou fechar! Puta! Vai dar medo isso aqui! Puta! Passou o carrinho! Passou o carrinho! Passou o carrinho! Fecha aqui, ô! Vai dar uma merda! Os inimigos falharam ou localizar o contêiner biológico! Vai dar uma merda! E agora? E agora? E agora? Podemos? Vamos viver do quê? Vamos viver do quê? Entrou! Entrou o jogador, agora é nóis! O que vamos facer, Ratão? O que aceremos? gente tem só 3 gente milha da puta, peguei um recorre, recorre, recorre ih fudeu, estouraram aqui o topinho aqui cuidado aqui quando for entrar na bomba estouraram aqui estouraram o topo estouraram aquele estão aqui, estão aqui comigo quantos? jogaram o fuze aqui, jogaram o fuze aqui corre levei, levei mais um 3x3, vamo ai time ih ta aqui, ta aqui, blitão ta aqui peguei, peguei o termite aonde? blitz não no bar, blitz no bar estouraram aqui estouraram aqui ta subindo um rapel é, acho que ta em cima de mim ai 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 não consegui pegar mano blitão ta no bar ainda, blitão ta no bar filha filha da puta faxiu, faxiu, sério não vem pro corredor ah, to quietinho ta gerando a boa, ta gerando a boa tem um aqui fora tem um aqui fora oh, blitz ta subindo aqui mano ta subindo, ta subindo aqui do meu ladinho aqui ó eu to com a com a coisa aqui, eu to com uma c4 aqui ai caralho peguei um inimigo só o blitz, só o blitz, só o blitz, só o blitz ta aqui, ta aqui na escada já era ih caralho, com 3 viado porra, não ta nem graça e ninguém morreu né não, a gente não morreu velho, os 3, caralho foi lindo isso, puta que pariu o ratão é boladão o ratão é boladão ele ta no apê ai ai ai, o deus vou de buck, to jogando horrores de buck puta, não devia ter falado isso, mas tudo bem porra time, vou te falar que essa agora nós 3 ai foi o que? histórica tu é o batatife, porra tu é o batatife eu sou youtuber boçal que estraga jogo porra vambora eu não sei se eu to de granada vou meranhar nessa porra ganhar quanto decisivo filho flávio souza comentou seu vídeo faltou ir no lava rápido faltou o que? faltou ir no lava rápido porra estério, você não foi no lava rápido estério? porra isso é muito lixo né mano uau uau é bar? é bar, é bar fudeiro iiii no body iiii quebraram o baixo já eu nem precisava de caete eu vou te falar uma coisa, eu vou entrar na garagem tão rápido que nem o Iona faz o rush do Iona tão rápido quanto eu uau dronaldinho porra inserção em 10 segundos nossa, olha a câmera que eu deixei lá, melhor do que as câmeras do jogo tsss câmera que você deixou lá, tacana? não, deixou uma câmera, deixou uma câmera ah, o drone, o drone o drone, o dronezinho, olha o dronezinho na verdade não é drone, não é câmera hackeei a câmera da... eu tô errado, eu tô errado eu tô errado, eu tô errado eu que tô errado, eu tô errado eu não entendi o que você tava falando eu não entendi, eu não entendi o que você tava falando eu vou mandar bala pra cima Patrique É isso que eu falo Vê aí, mano Mano, meu drone tá muito bom Não, melhor do que o meu não tá, não Desculpa aí, mano Ratão, o meu tá melhor, ratão Põe no meu aí, ratão Tem visão de todo mundo, ó Tá todo mundo lá dentro Tá todo mundo lá dentro, hein, time Tem três juntinhos ali, ó, tô vendo os três juntinhos Psyche, eles tão embaixo do bar aí, querido Marca pra mim, marca pra mim, às vezes eu posso cuidar Tem um mirado aí, estrai Estrai aqui, ó, tem um Cuidado Cuidado, os três, não, juntinho, tá deitado Ele se levantou lá Esse é um vara? Eu quero ir muito lá, vou lá fazer um show, velho Cê é louco Boa, ratão Ah, mano, matei Eu matei E o Hulk tava na minha cara O Hulk me pegou O Hulk me pegou Pegou aonde? Demorou muito pra baixar a poeira, mano Me levou na frente do bilhar Ai, nego falando que eu tô de hack Nada a ver, mano 2x2, 2x2 Alguém fica no meu carrinho aqui, ó Tô no seu carrinho, tô no seu carrinho Cadê os dois? Você deixou ele virado pra lá, mano Inimigo, par Marquei um psych death ali, ó E um tá embaixo de você Embaixo do teu carrinho tem um 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 Aí Já veio um Que sorte Nossa senhora, Tzell Tô jogando muito Porra, que vitória foi essa, time? Que vitória foi essa? Que vitória foi essa? Deixa like no vídeo Deixa like no vídeo Isso é louco Uh 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 Uh